E galera, é o seguinte, vocês viram então no último vídeo aí, que a gente fez uma festa aqui na piscina, foi muito bacana, só que na verdade não foi bem uma festa, foi pra apresentar pra vocês os novos membros aí dos Aglo Boys. Eu tô aqui então hoje com o Jeff, fala aí Jeff, beleza? E aí mano, beleza? Jeff game aqui com mais um... não... bugou. Beleza, beleza, hein? Bom galera, também estamos aqui com o Vinicius, fala aí Vinicius. E aí galera, beleza? Pode dar tab aí Vinicius, pode dar tab aqui no trator, vai mais rápido pra vocês virem pra cá, ó. Aê ó, o Lucas Firmino também tá aí, só ouro né Lucão, coisa boa cara. O Lucas, só ouro. O Gamer Tales também tá aí, né? E aí? Tranquilo? Ô Vinicius, isso aqui é o seguinte cara, a gente vai ter que fazer uma paradinha bem diferente, porque como a gente voltou com a nossa fazenda, que a gente tava lá naquele, o mapa fazenda São Pedro, a gente tinha ido lá pra aquela fazenda, né? Essa nossa fazenda aqui galera, ela estava abandonada, tá? Ela ficou muito tempo parada, e a gente teve que vender então todos os nossos veículos, pra poder pagar uma mega conta, uma conta gigantesca que a gente tinha aqui. Só que o Lucas galera, ele me emprestou então um pouco do dinheiro dele, tá? Ele fez um empréstimo aí, não é não Lucas? Você me emprestou aí quase 700 mil euros, não é não? Que amigão é esse hein? Quase emprestou um milhão pro cara. Tá muito louco, precisamos também. Não é não? Só que assim, esse nosso trator tá aqui na água, tem que tirar ele daqui? Cuida aí galera, cuida pra não cair, tá? Porque galera, hoje a gente vai então renovar a nossa nova frota de veículos aqui pra fazenda. Só que lógico, a gente vai comprar implementos que a gente vai realmente usar. Não vai pegar aquele implemento, ah achei bonitinho, vou comprar. Não. A gente vai pegar, selecionar os melhores implementos. E vamos então hoje estar comprando esses implementos que a gente vai usar tanto no dia a dia da fazenda. Eu acho que seria o mais viável, não é não Lucão? Isso, com certeza aí. Vamos renovar toda a frota aí, vamos colocar uma tecnologia nova aí, vamos que vamos né? É filho. Pra aumentar a produção aí e produzir bem mais, só o ouro. Então vambora. Vamos lá então agora lá pra nossa loja. A loja é pra cá né? Acho que é, vamos seguir reto aqui ó. Isso aí. Só que a roda do trator aqui Vinicius é tão grande cara, que tem que andar no meio da rua. Então, atrapalando os carros todos. Né, mas é sério cara, é gigante. Olha ó. É muito grande galera, vocês não tem noção. O trator é o dobro de um carro, a dele largou né? Vamos ver se não vem ninguém aqui ó. Beleza, não vem ninguém, agora a gente pode subir. Ó, cuidado pra não pegar o pneu, a roda ali ó, na placa de tão grande que é ó. Ó, não pegou, mas quase. E aquela plantadeira ali em cima, Fabinho, é nossa? É nossa, quem que deixou ela aqui? Ah, eu acho que foi o Connect hein. Só até o peso tá aqui, peraí, deixa eu pegar. Deixou até o peso. Boa Connect. Galera, o Connect hoje não tá aí no vídeo, porque ele falou que ele virou um menino de responsabilidades. Eu até dei risada na hora que ele falou isso, mas disse ele que é né. Desce do trator pra mim vim na tab, que eu fiquei pra trás, porque eu sou gordinho. Só um minutinho. Eu tô pegando o peso aqui agora ó. Peraí que eu vou engatar aqui. Vai lá, engata aí. Peraí, vem mais. Pouco pra direito. Peraí, eu vou ter que encaixar de lado aqui mesmo. Sorte que o Farmer não encaixa de lado, senão não tava ferrado. Peraí, pode engatar. Não, 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 peraí. Deixa eu fazer direito, até que o peso tá atrapalhando. Ah, é, tem o peso. Peraí, só eu vou colocar um pouco mais certo. Tá muito pesado aqui, não dá pergui. Não dá não? Tenta aí Vinícius, faz força aí. Ô, o Vinícius tem a voz do JVM, né véi? Sem zoeira. Fala uma frase aí Vinícius. Qual que é a frase? Pra direita, pra direita. É reto. Fabinho lindão. Aí ó. Aí, agora já tô. Opa, agora já tô, beleza. Agora a gente vai ter que pegar o peso, cara. Legal que eu vou passar por cima da árvore aqui, né? Coitada, a árvore morreu. Mas galera, eu quero agora pedir uma coisa bem séria. Ó, legal que eu atravessou o peso dentro do pneu. Ó, física pra aqui, ó. Boa, Fabinho. Né? Mas eu quero pedir uma coisa agora pro Vinícius. Vinícius, será que vale a pena a gente começar a expandir nossa fazenda agora? É, seria bom dar um upgrade, né? Mas não gastando todo o dinheiro, mas um pequeno upgrade seria bem bom. Tá, mas assim, eu pensei que a gente poderia por enquanto pegar uma colheitadeira, porque a gente vai precisar. A plantadeira a gente já tem, o trator também. Então, colheitadeira é fundamental, porque a gente não tem nenhuma. Como que vai colher os grãos? Com a mão é difícil, né? Então tem que ter uma colheitadeira. Cafoice. Cafoice. Foice e tudo, né? Ó o prejuízo. Não, mas assim, a gente vai ter que ter, então, essa colheitadeira. É uma plataforma, cara. Eu acho que não vale a pena a gente pegar uma tão grande assim. Dependendo, lógico, vai depender do tamanho da máquina, né? Vai depender muito do tamanho da máquina, com certeza. E do terreno que a gente vai comprar. Porque agora a gente vai ter que comprar também os bags pra encher essa colheitadeira, cara. Não, não? Mas, peraí, deixa eu ver, então. Mas aí, galera, qual que é a colheitadeira que vocês recomendam eu estar comprando? Agora de começo? Isso. Sei lá, cara. A gente tem vários modelos. Tem a MF, tem a New Holland. Uma que eu nunca comprei. Comprou uma... É... Comprou a TC 5 ali. Verdade, cara. Vamos comprar a TC 5,90. Tá bacana. Vou pegar a plataforma dela aqui. Que também... É, eu não vou comprar a plataforma de milho. Eu vou comprar, por enquanto, a normal. Na verdade, essa aqui, ela vai colher o girassol e o milho, né? Mas eu vou estar comprando essa normal aqui, que é de 5 metros e meio, mais ou menos. E a barra de corte, então, acoplada a colheitadeira, que vai colher, então, o trigo, a cevada, a canola e a soja. Então, vamos estar comprando ela aqui. Até... Alguém pode acoplar aqui, fazendo favor? Vai lá, Vinícius. Ah, só que eu queria ser uma barbeira da vida. Chega aí, Vinícius, que eu vou engatar. Vou engatar sozinho pra mim, velho. Pera aí, pera aí. Segura, segura que eu vou engatar aqui, Vinícius. Pera aí. Coloca certinho aqui. Deixa eu só prender aqui desse lado. Aí, boa. Deixa eu só prender o cardan aqui. Segura aí um pouco aí, Vinícius, que o cardan tá solto. Aí. Bacana, pode ir. Não, tem ninguém dentro do negócio que tá andando. Atropelou o Jeffrey ali, ó. Mano, eu juro que eu não tô vendo ninguém dentro da colheitadeira. Essa colheitadeira já pode ir levando lá pra sede, tá? Tá, tranquilo? Tá, o trator a gente já tem. Não tem ninguém lá dentro, ó. Esse trator... Tem sim, Jeffrey. Você tá com a alt-h, eu acho, ativado. Possivelmente. Não, eu tô vendo você, teu nome e tudo, e lá dentro do carro não tem ninguém. É, os casparzinhos soltos na fazenda, Jeffrey. Quando que eles vão te pegar aqui por trás, ó. Ui. Ui, vem aqui, Jeffrey. Que coitado, galera. Pega. Pô, galera, pega o Jeffrey aqui, ó, por trás. Aqui, ó. Fugia as coecas dele, ó. Não, 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 não. Ai, ai. Tá, não, pera aí. Beleza. Coletadeira comprada. Mas aí, o... O Thalisson. Oi. O que você recomenda agora pra gente? Além da coletadeira, tem que ter um reboque, não é? Reboque, né? Exato. O trator pode ser o mesmo, né? Isso. Compra mais outro trator não tão forte agora. Não, mas... Não adianta a gente gastar tanto, cara. Eu tava conversando com o gerente aqui, ó, da loja, que ele... Era legal comprar um menor aí, um de menos potência, que a gente usava no reboque pra pulverizar também. Mas vai dar gelo que chega, né? Dá, dá um... A gente compra o menor, a gente compra esse pulverizador aqui. Comprar o T5. É, o F1201 aí, ó. Tá, então é o seguinte. Qual o trator que a gente pega? Pega o T5, que é um simplesinho e ele é mais ou menos bonzinho. Ah, é bonitinho, é verdade, cara. Vamos pegar o T5. É, é. Só que vamos pegar ele um pouquinho mais forte, né? Vamos pegar ele com 117, você vê. Né? A gente pode usar ele no reboque aí e no pulverizador aí. Tá, mas vamos colocar pneu estreito, largo, o que vamos colocar nele? Pote estreito, pra pulverizar. Pote estreito já fica pronto. Pra pulverizar, né? Isso. Isso. Tá, vou colocar um negocinho pra FL e já vamos comprar. Vamos deixar tudo pronto já. Pagar 93 mil nele, vai. Já era, vamos comprar. E, beleza, deixa eu ver cadê o trator. Deixa eu entrar aqui nele pra ver. O pneuzinho fino fica parecendo um gafanhotinho, né? Mas aqui... É. Mas vocês viram. É legal que ele cai do mundo, né? Olha só isso aqui, galera. Como que fica o pneuzinho fino pra ele? É, ficou bacaninha. Só que o bacana é que é um trator pra gente utilizar pra pulverizar os campos, né? Isso. Vai querer que a gente... Ah, por enquanto tá pequeno ou já vai expandir as lavouras também? Tem aquela que a gente... Ah, é, vamos segurar um pouco, né? O dinheiro tá fraco. Pois é, então vamos... Vamos comprar uma zona aí de 24 mil aí, ó. O pulverizador, esse UF 1201 aí, ó. Tão olhada nele. Olha que bonita a frente desse trator. Bem bacana. É bonito, cara. Olha o botão mesmo, porque não tem ninguém dentro do trator e ele tá andando aqui pra mim. Alt-H. Alt-H. Tá, agora falta a gente comprar aqui o reboque, né? Isso, a gente vai comprar o pulverizador aí, né? Que a gente já coloca no trator e o... Tá, o reboque eu vou comprar um vermelho. Vou comprar um... Não, vou pegar outro que é mais barato. Ô, Fabinho. Tá. O Taro está dentro do trator, agora sumiu. Eu vou levar o trator lá na série lá pra deixar a confederada lá, pode ser? Tá, tranquilo. Eu já tô comprando aqui o pulverizador. Eu posso buscar a carretinha. Aqui, eu já comprei o pulverizador. Cara, tem que aproveitar que a plantadeira tá aí e encher de semente já. Verdade, ó. Pode ser também. Vamos só... Só vamos estacionar aqui e pegar aqui o nosso pulverizador. Pois é, só pra gente levar isso aqui pra sede. É. Aí vamos já encher o pulverizador e a plantadeira, vamos levar ela pra sede. Isso. Tá. Aluga um tratorzinho bem pequenininho mesmo, só pra gente levar isso aqui pra sede, senão a gente vai destruir levar essa carretinha. Não, mas a gente faz várias viagens. É, só pra fazer mais viagens. Senão, não adianta a gente ficar fazendo dívida tua, Jeffery. Sei lá, eu acho. Totalizando um pouquinho com o trator pra mim, pra ver o negócio. Cheguei aqui na sede. Ô, Fabinho, beleza. O dado tendo com o trator, roda-roda, mostra ele. O outro andando com o trator, as rodas paradas, o chico-flexo ligado e andando. Eu vou agora comprar um fertilizante líquido pra mim encher meu pulverizador? Isso. Tá bom. Ô, Fabinho, que ficaria legal também, dependendo do orçamento, a gente comprar caminhonete mais simples lá, só pra gente poder ficar visitando as lavouras, né? Ver como é que tá aí. Pois é, só que eu acho que vamos falar o seguinte, vamos esperar a próxima colheita, porque senão eu acho que vai ficar meio puxado pra gente, galera. É, só dependendo do orçamento aí. Depois a gente deixa pra próxima. Mas eu tenho 300 mil ainda, né, Fabinho? Pois é, mas só que querendo ou não, a gente ainda deve um pouco desse dinheiro, né? É, tem que pagar o luto, você também tem que investir, né, em... É, e olha só que bonito, cara, o painelzinho do extrator aqui, ó. Que coisa mais linda, velho, sério mesmo. Tem um banquinho aqui do lado, ó. Ó, amor, eu juro que o trator tá parado e andando pra mim. Aí, aí, tá, isso deu. É um bicho pirulê. Ó, galera, é o seguinte, eu vou levando o extrator, então, lá pra nossa fazenda. É o Fabinho que tá dentro da trator? Ele tá por causa da coisinha. Vamos lá. Bruno, tem um capiroto dentro da trator. Não, o cara me chamou de capiroto. Opa, agora ele não quer bota. Conseguiu aí, ô, Thales? Tá aparecendo um bagulhinho pra você aqui. Ô, Fabinho, você tá indo pra uma sede, né? Eu tô indo lá pra sede, aham. Por que você tá aqui na loja pra mim? Tá bugado no multiplayer. Aí, apareceu. Meu Deus do céu. Fantástico. É o mod Gasparzinho. Exclusivo da fazenda aqui. E, galera, lembrando, então, que a gente voltou agora com o nosso grupo aí, que são os Agroboys. Você quer se juntar aí aos Agroboys? É só mudar o nome aí do seu canal, coloca na frente, hashtag Agroboys, e junte-se a nossa família. Vamos fazer aí bombar, hein, galera? Hashtag Agroboys. Isso aí, vamos que vamos. Isso aí, mano. Alguém desce do trator que ainda tá, porque eu dei tab no trem. Eu tô olhando lá pra fazer do trator. Pô, tem bastante, igual o... Tem um amigo nosso lá, o Zeal, tem uns Betas, né? Acho que é, uns Betas. Mas vamos ver os Agroboys. Opa, peraí a entrada errada, eu confundi. Aqui é a nossa fazenda antiga, lembra, Lucas? Que a gente plantou aqui. É, isso aí. Confundi. Oi. Fabinho. O quê? Quem não viu, né, tem a série nova aí de GTA 5 no canal, né? É, só que até agora só saiu um episódio, né? Porque ainda não deu tempo de gravar o outro. É, ué. Mas em breve sai aí também. Posso ir colher desse trigo? Pode colher. Ô, Fabinho Barbeiro. Oi. Você tá na contramão aí, mano? Não, eu tô indo pra minha pista já. Ah, tá. Aqui, ó. É a próxima entrada depois, lá, ó. Você pega o esquerdo lá, bem tranquilão, já chega lá na nossa sede. Pra gente tá, então, guardando esses implementos. Ô, Fabinho, no próximo episódio dá pra gente juntar o terreno 15 com o 14, né? Dá também. Eu acho que ficaria legal. É, já dá um adianto, já. Deixa eu esperar o carro passar aqui. Ô, quem tá colhendo ali? Isso aí não, por quê? Tá pra pedir ao Vinícius. Tá colhendo aonde? Tá na sede? É. Ah, esse lá já tá pra ir colhendo já mesmo. Esse lá é bom já que colhe. É muito importante colher tudo aquilo, que ajuda pra caramba. Nossa, o trator tem que andar no meio da estrada, né? Né? Ó, eu tô chegando aqui na sede aqui agora. Eu acho que vou deixar aqui embaixo desse pré-moldado aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Só assinar aqui bem bonitinho. Ele fica aqui bem tranquilo, bem de boa. Olha, ó. Olha, ó. Só que eu tô ganhando o outro aí. Olha, ó. Belezinha, belezinha, ó. Tá no lugar, não tá? Olha, que coisa boa. Agora desbugou, Fabinho. E Thales vai deixar ali também? Thales. É pontinho direto já? Ah, essa aqui eu acho que é. Essa aqui é pontinho direto, aham. Tá, então já vai plantar no terreno 14 lá enquanto ele colhe esse. Ah, lá em cima? Eu vou buscar o reboque lá. Ah, é, vai ter que lá buscar o reboque, né? Mas é o seguinte, galera. Esse aqui, então, foi mais um episódio aqui da série. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que a gente continue, então, com os vídeos, já vou pedindo pra você deixar o seu like. E se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos. Valeu todo, rapaziada aí. O Vinicius, o Jeffer, o Thales, são todo mundo aí que participou. Lucas. Valeu mesmo, rapaziada. Até a próxima, hein? Tô junto. Lucas, tamo junto aí. É nóis. Tamo junto, galera. Pra você que não conferiu os últimos vídeos, o link da playlist vai estar na descrição. Então não perca aí, que tá muito bacana, tá? Então é isso aí. Se inscreva no canal, caso for novo. E em breve vai ter vários desafios de Farming Simulator aí pra vocês. Só coisa top, beleza, galera? Então é isso aí. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Família Coisa de Gamer. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Fui. É nóis. Ui. Eu ia. Eu ia. Tchau. 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 Tchau.